E um dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi um seminário com mais de 300 empresários brasileiros e norte-americanos. A Apex Brasil destacou as oportunidades que o Brasil oferece para investimentos e segundo o governo o ambiente de negócios está melhor com a implantação de regras que garantem a estabilidade jurídica dos contratos. Também foi apresentado o programa de parcerias de investimentos, o PPI, que oferece sociedade com poder público e riscos compartilhados. Ao falar para uma plateia de mais de 300 empresários, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o desafio do governo de atrair novos investimentos, simplificando e desburocratizando processos. E as reformas estruturais são importantes nesse processo. O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras. 13,2% de participação no total exportado pelo Brasil. Só está atrás da China, que tem 28,1% de participação no total exportado. Em 2019, a corrente de comércio Brasil e Estados Unidos alcançou quase 60 bilhões de dólares, crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. Segundo o diretor de negócios da Apex, os produtos brasileiros como vinho, peixe e suco de laranja já estão na mesa dos americanos. Mas o Brasil quer vender ainda mais e já está de olho em outro mercado considerado promissor, o de defesa e segurança. Uma série de oportunidades na área, por exemplo, de drones, de armamentos, enfim, que geram negócios. Há uma demanda muito grande nos Estados Unidos e é uma oportunidade bastante interessante para o Brasil. E uma área em particular que eu acho que aí se beneficia diretamente desse momento político é a área aeroespacial e a perspectiva de uso da base de Alcântara. Na pauta de exportação brasileira temos sistemas de comando e controle, por exemplo, para tráfico aéreo, temos aeronaves, temos carros de combate, temos armas de fogo, ou seja, é muito variado. O setor cibernético brasileiro exporta, setor de armamentos não letais, por exemplo, então a pauta é bastante variada.